Vou ter que começar aquilo dois metros por sabuca Sinceramente só nesse vidange não me assusta, me ajuda Ela me impressiona, por isso essa é a rima A energia que me salva, te bota pra cima Gente me mata pra cima, levantando tudo junto pra minha autoestima Só que agora a mama deixa eu te explicar Só gritaria não te ajuda, chama o Deus pra te ajudar Toda batalha é a mesma coisa Os caras vem falando que eu grito, grito demais Mas que eu saiba, é movimento de pressão Então sabuca, deixa o pedrinho gritar em paz Você pode gritar em paz, só que infelizmente na rimada é eficaz Sabe por que que não é aliado, não basta só gritaria Representa os que foram calados Representa os que foram calados, por isso que eu falo Agora sai e cai de novo, na sua própria visão, na sua própria emoção Pros que estão calados, tem que gritar o dobro Você pode gritar o dobro, sabe por que na rima você não vai além No pique Rock Lee que era esforçado Estourar o ouvido dele não ajuda o porra de ninguém Na verdade é diferente Eu sou o Rock Lee que bota o microfone Entrando na sua mente, agora é no teu fone Eu gosto de assassinar, desperto de saber o nome Só que eu não errei, sabe por que? Ainda não sei que eu sou sem fé Tipo Rock Lee tirando o peso do pé O peso do meu pé é todos os MC que eu já matei Palmas para a batalha Bote justo e consciente Por ordem de quem terminou, quem acha que o Samuca levou esse round e faz barulho? Já quem discorda e acha que o Pedrinho levou esse round e faz barulho? Para confirmar, Samuca Pedrinho Não, vou pedir mão Ei, vou pedir mão Vou pedir mão Levanta, vou para Pedrinho Paralho, o palco está escuro Pedrinho é minha esquerda Mas para quem está de lado, é direita Aqui, olha Abaixou Abaixou Todo mundo Levanta Abaixou Abaixou Levanta mão para Samuca aqui, olha A meia direita, olha Pedrinho 1x0 Vamos que vamos Tudo que vai Vamos Na moral, velho Olha só, olha só Vai ser bem duas, eu tenho nada Você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai ser bem duas, eu tenho nada Você vai escolher, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro ou 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 É Ou É Isso É Bram! Vim dovem! Vim dovem, esse Vem! 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 F binary Club! Bora chegaram... Bora chegando do VU! F binary Club! Bora chegaram... Bora chegaram do VU, por favor! Olhando no espelho de meu reflexo assim Espelho, espelho, espelho meu me responde Tem mais invejoso que o pedre Eu acho que não, só que nasce a palazes e se fudeu E o meu espelho que me respondeu Dizem que não tem ninguém bem melhor do que eu É, é, penso no espelho, espelho meu Não lembro a voz se levantando a bruxa E lá me sentando que é mais sanguíneo do que eu Você não tá me entendendo, por isso agora Você não tem nexo, ô moleque idiota A reflexão sobre pelo seu reflexo Pelo reflexo, só que nexo eu te gasto no fim Meu sangue é contagioso, eu sou buzã Faço multidão de onir, acho que nessa mano Você não entende, só que você vai pro chão Não entenda, seu meu sangue também é a minha resurreição Não, você fala que ele é contagioso Mas eu vou tentar te matar logo pra mim MCQI, beijoso, eu sou amigo do DNA Ei, você não tá me entendendo? Quando você é arrombado, o demônio é vindo Se eu ando no seu estado Até que o bicho volta errado Volta errado Só que nem eu não fiz direito O DNA muda meu DNA Pois isso é que nem o MC perfeito Acho que nem o MC perfeito Acho que nem o MC perfeito Só que isso é prepotente Me dá ponto do seu DNA Quando o meu sangue é inata corrente Seu sangue nessa corrente Por isso é ser na pala O MC perfeito é que faz o direito Quem sabe que vai morrer e pra barral Ei, você não tá me entendendo? Por isso agora eu vou ver o AC Cadê o Dúcio eu fui? Eu te falo, eu sou o que é esse pé Guerreira de ver, eu perdi Que que eu fiz, viu? Só que ele Desencaixou Mano, nós com o bicho de Dúcio Passa mais o que você não entende Oh! Só que nessa é o caso do meu fim O MC perfeito é o AC mais o Só entendendo tudo isso aqui Vou contar com uma ala de brilho Pesci, moleque que é tão potente Uma ala de brilho que te fala Meu mano, agora é sua mente Por isso que eu falo, mano Pra você eu sempre pergunto Eu não sou o King of Evil É galope do mar de um monstro Música Sangamalhão galera Que está a participação da batalha Tô Peço Coinha Beço É sobre isso Então vamos que vamos Por nós que finalizou Foi a minha esquerda Pedrinho Quem acha que Pedrinho E depois de terminar essa batalha, faz barulho! Diferentemente quem acha que o Samuca vai pra final, faz barulho! Samuca para final!